O termo Páscoa representa a passagem, mostra a passagem do povo da escravidão para a liberdade, que a Páscoa era celebrada por um saco antigo que ele foi dele, então não foi inventado pela Igreja Católica Romana, ele foi inventado por Deus lá no dia de Moisés. E hoje ela adquire o seguinte caso especial, né? Nós não celebremos a Páscoa, ou seja, em Tantaria, lá, lembramos através da Santa Ceia, da morte e reconvenção de Cristo. É Jesus, o Cordeiro Pascal. É a mesma representação que se levava a Tantaria, não é isso? Exatamente. Isso é o cumprimento que ele simboliza, de acordo com 1 Coríntios 5, 7 e 1, 29. Muito bem, meu pastor. Com essa nós encerramos mais um programa na Lina, na verdade, a gente vai se encontrar na semana que vem. Obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. Professor, segundo a filha, estamos hoje de novo, pela graça de Deus. Obrigado amigo, também, escadar e ouvintes. Mais uma vez com sua companhia, e lembre-se que diz o programa, sempre que você tiver coragem, perguntar a dúvida, quer a coragem, e responder. E aqui no mesmo, você já sabe, as dúvidas, o que é o planeta, quanto vão estar na mira da verdade, até o nosso encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E nessa sensação, o que vem do coração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL